Você não quer o debate, Ratinho, porque você não tem o que dizer sem alguém para soprar a lição. Você é a própria mentira mal disfarçada com essa decoreba que mal sabe repetir ao anunciar que vai transformar o milho em frango, frango em hambúrguer, hambúrguer em nugget. Volte para a sua toca, Ratinho. Deixe o Paraná para quem sabe o que diz e faz as claras. Que não foge do confronto da discussão. Respeite os paranaenses.